O Paulistão começa nesse final de semana e a gente destaca aqui para o nosso torcedor do JR23 os jogos que vão acontecer na abertura da primeira rodada do Paulistão. Amanhã, 11 da manhã, Inter de Limeira e São Bernardo. Também, nesse sábado, às 3h30 da tarde, a portuguesa, voltando à Série A do Campeonato Paulista, recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. Depois, às 4h da tarde, ainda amanhã, tem o início do jogo entre Santo André e Guarani. E às 6h30, o Palmeiras recebe o São Bento. Já à noite, o Santos vai jogar contra a equipe do Mirassol. Aí a gente passa para o domingo, tem o Agua Santa recebendo o Ferroviário às 11h da manhã desse domingo. Às 4h da tarde, o Bragantino recebe o Timão e a rodada se encerra às 6h30 da noite com a partida no Morumbi, entre São Paulo e Ituano. É a primeira rodada do Paulistão Sicredi 2023 e a gente trazendo na segunda-feira os principais gols das principais partidas dos grandes clubes de São Paulo junto com a Copinha aqui no JR23.